E aí pessoal, tudo isso aqui que tá falando é o Troll E pessoal, nesse vídeo aqui eu vim trazer um vlog aleatório, né? Porque já faz tempo que tão trazendo vídeo pro canal Desculpa aí não tá trazendo vídeo do Far Cry, do Trine É porque tava em semana de prova, agora eu já tô de férias já, já tô... Fica calma aí que eu já tô de férias já Então tá de boa, já dá pra vir trazer direito os vídeos aí E pessoal, nesse vídeo aqui eu vim falar o que eu vou trazer lá pra frente do canal Uma análise, na minha opinião aqui, do Playstation 4 Pega o Playstation 4 já faz acho que um mês e meio, eu acho, não lembro direito O que que eu achei de bom? Eu tô jogando, tava jogando o Black Ops 3 como vocês tão vendo aí Então acho que já tô terminando a mod história já É daorinha, não tenho ainda... não tenho a PSN ainda, não dá pra mim jogar online Mas se vocês quiserem... Fala, me adicionar aí na PSN, vai tá aí na descrição do vídeo É Drobling Ball 71 O mesmo do meu Xbox 360 Deixa eu olhar pra lente ali, porque eu tô olhando pra telinha ali É... Pode jogar mesmo, depois pra frente, quando eu tiver PSN, dá pra jogar Eu ainda quero pegar o GTA Que tá difícil, né? Tá caro pra caramba o GTA, mas... Vamos ver É... e também pessoal, eu vou ver se eu vou trazer lá pra frente Depois pro canal Que eu tô fazendo ainda, nem terminei, nem comecei direito É os bichos de pelúcia que eu tô terminando e começando ainda Porque tem uns aí que eu tenho que mostrar, que eu já fiz já Mas eu não vou falar agora, eu vou mostrar depois num vídeo aleatório também É... Então eu decidi... Agora que eu tô de boa, já tô de férias, já dá pra eu fazer Eu? Tá certo, né? Eu acho que tá Fazer aí os... O Erobring... Os bichos que eu não sei que eu gosto de fazer Então pessoal, era só esse mesmo... Esse novo vídeo que eu queria trazer Não vou... Alongar muito esse vídeo aí, porque vai ficar meio chato, eu acho É... Lá pra frente eu vou trazer, como eu falei, eu vou trazer uma análise Na minha opinião, o que eu achei do... Do Playstation Eu tenho os pontos fracos, pontos ruins e pontos bons do Playstation Que eu achei Mas eu vou falar num vídeo Deixa eu mexer aqui no controle Deixa eu botar ali, aí, foi É... Então pessoal, era só isso mesmo Não se inscrever no meu canal Dá um like aí se vocês gostaram do vídeo Comenta alguma coisa, se vocês quiserem saber aí O que eu posso fazer Me indica alguma coisa que a gente aprende a fazer com um bicho de pelúcia aí Um Mario, não sei, alguma coisa aí da hora do Minecraft Ou qualquer outra coisa É... Não esqueça de dar um like aí se vocês quiserem curtir Pra ajudar o canal, né E não se inscrever no canal Manos Gamer Salvador Gamer C.A.I.D.S. Pra ajudar o canal deles também Que eu sempre tô falando em todos os vídeos Então pessoal, era só isso mesmo que eu queria trazer Falou e fui Tchau